Caras, e olha só onde a gente tá de novo no Naruto Storm Connections, é sério, será que algum dia eu vou parar de jogar esse jogo? Eu falo que é ruim, mas continuo jogando, isso aí vocês estão certos. Mas é Naruto, a gente tem que ver se esse canal falido aqui vai pra frente, então aproveita pra me ajudar a tirar o canal falido da falência. Se não for inscrito no canal, se inscreve e já deixa o like aí antes do vídeo começar e vamos pra cima, porque hoje a gente vai jogar com o Naruto, o Hashirama e o Ashura. Eu sempre confundo Ashura e Indra, já falei isso aqui pra vocês. Eu sei que agora eles tem o Ultimate em equipe, mas eu juro pra vocês que eu não assisti esse Ultimate em equipe ainda. Eu escolhi o Naruto, vamos atrás do Hashirama, cadê o Hashirama? Onde é que ele fica? Eu sempre esqueço, vamos lá. Hashiraminha, eu quero ele morto, aqui, morto. E o Ashura, eles estão com o Ultimate em equipe? Não estão vinculados, acho que esse Naruto não pode, tem que ser o Naruto com a Kyuubi. E manos, como eu disse, eu não vi ainda como esse Ultimate combinado deles, eu sei que a galera falou que foi meio preguiçoso. Não estranho nada preguiçoso nesse jogo. Vai ser nosso desafiozinho aqui, ó, já entrei numa partida ranqueada, duas vitórias consecutivas que a gente conseguiu lá com a nossa Kurenai. Quem não assistiu o vídeo da Kurenai ainda aplica aí pra assistir, tá do outro vídeo lá. E a gente vai enfrentar o Silma iPhone, Silma iPhone, rola o meu celular, é o nome do cara. Ele tem seis vitórias seguidas e esse óculos caiu bem na Tsunade, bora pra cima. Timinho feminino devidamente bem representado ali pela Tsunade, pela Mizukage Amei e pela Kurenai. Ai, quase que eu tomo a pesada da Tsunade, ok, ih, ai, tomei um peteleco que talvez tenha sido mais humilhante do que a pesada. Olha meu Hassen Shurikenzinho aí, vamos trocar pro Ashura porque ele é roubado, né. Vamos jogar com o personagem roubado que a gente não tá em posição de brincar não, tamo mal ainda nesse jogo. Toma, ok, ih, ela acabou tomando ainda, meu Deus, tá com o item. Caramba, caímos na bomba, ok, pegamos agora, vamos lá, pegou, boa, continua batendo, a gente vai arremessado pela lava. Mas ok, já bateu, ah, droga, meu counter não funcionou, ok, vamos pegar, sai, 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 beleza. Ele tá com substituição cheia, pegamos, vai rolando, ok, pegou. Meu Deus do céu, vai pegar, não vai não, não vai não porque ele tem defesa, counter, nossa barra storm acabou e a gente não tem mais chakra, é isso. Perdemos a primeira oportunidade de usar logo na primeira partida e de quebra a gente ainda vai perder o round, round é do seu iPhone. Meu Deus do céu, ó, soltou ali a praguinha ali da Katsuyu, caramba, começamos batendo. Caramba, velho, os frames de invencibilidade tão meio comprometidos mesmo, hein. Olha lá, ok, pegamos com o Naruto, ah, defesa quebrada, toma, mais uma pancada da Mizukage, ela pegou a gente, velho. Toma, vamos quebrar essa defesa, vai Naruto, salva, salvou, forçamos ela a gastar uma substituição, toma, vamos pegar, vamos pegar agora, não, 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 pegou, boa. Toma, convertemos, jogamos pra baixo. Será que vai dar? Aqui, caramba, eu fiz merda, velho. Tô acostumado ainda com o modo de jogar do storm 4, mano, às vezes eu quero fazer umas coisas que só funcionariam lá, tipo agora, né. Agora a gente já perdeu mais uma vez a nossa barra storm, ok, mas pelo menos vamos ganhar um round. Perder uma barra storm, mais um round é provavelmente nosso, toma. Kamehamehadehazengazinho do Ashura, pegou ou não pegou não, pegou sim. Toma, meu Deus. Ok, ok, no aéreo, vamos completar, vamos completar o combo. Caramba, meu Deus do céu. Awakeningzinha do Ashura, não lembro como é. É o bichão gigante? É o bichão gigante. Vai pra cima dele com cuidado. Ok, toma. Já ganhamos aqui com o bichão gigante do Ashura. Se eu chamar o Ashura de Indra em algum momento da partida, você me perdoe, porque eu já falei, velho, eu sempre confundo. Ok, vamos lá. Estamos apanhando nesse começo. Caramba, eu fui pra cima muito seco, velho, errei muito agora. Tô tomando uma porrada muito ferrada aqui nesse começo. Vai lá, Ashura. Ok. Beleza, pegamos. Toma. Vamos lá. Pam, 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 pam. Ultimatezinho, ultimatezinho. Não, pegou, meu Deus. Eu andei demais, velho. Ok, foi bom. A gente esforçou ele a usar uma Kawarimi. Essa situação foi muito boa pra gente agora. Ah, ok. Temos barra, é só a gente pegar. Pegou no combo, é nosso. Toma. Caramba, foi pra longe. Ah, droga, velho. A substituição voltou. Vai deixar, vai deixar não, né? Meu Deus do céu, a gente ainda corre risco de perder. Caramba. Vamos com calma. Se ela pegar a gente agora, a gente vai ter problemas. E ela pegou. Ela pegou. É, e a gente não vai ter tantos problemas assim não, porque o jutsu do Ashura pegou e vamos ganhar. Meu Deus. Ok. Ah, que droga. Toma. Jutsuzão do Ashura. Vitória nossa. Beleza, primeira partida jogada. A gente não conseguiu usar o Ultimate em equipe deles. Vamos ver se ele pega a revanche e se a gente consegue usar na próxima. É, e o adversário não aceitou não, tá? Já que tu correu do nosso poder. Ok, mais um adversário de Kurenai. Agora tá com o time legal, hein? Kurenai e Sarai de Asuma. Beleza, começamos de longe aqui com o nosso Narutinho. Soltando com o Nai. Vamos pra cima da Kurenai agora. Ele caiu no meu bait. Era tudo um plano. Agora eu que caí no plano dele, aparentemente. Meu Deus, vai cair? Não vai cair não, hein? Olha aí. Precisa de uma pressão certinha. Essa pressão costuma funcionar. E toma a grab do Ashura. Já ia chamar o Ashura de Indra de novo, como eu falei, velho. Beleza. Tô batendo. Ok. Daqui a pouco a gente já tá no ponto pra usar, velho. E seria interessante a gente tirar esses Kawarimes da Kurenai. Mas beleza. Se a gente errar agora, agora ela pega a gente. Ok, não pegou. Vamos lá. Troca, Narutinho. Vamos torrar esse Kawarime. Kawarime torrado. Beleza. É bom que a gente apanha um pouquinho, porque nosso Chakra vai encher. A gente precisa de Chakra pra usar aqui, ó. Agora. Toma. Beleza. Ela vai ser forçada a substituir. Agora a gente vai de novo. Vai, Naruto. Meu Deus, será que se comba? Ah, não comba, velho. Que raiva. Ah, agora combava. Agora combava. Mas eu não peguei a tempo, mano. Ah, que raiva, mano. Perdi a oportunidade. Eu não sabia, velho, que o do Hashirama combava. Eu achava que o do Naruto combava e achava que o do Hashirama não combava. Vai, Naruto. Salva. Não salvou. Ele fez a troca certa. Ok, a gente vai perder esse round. Acho que não vai por causa do Damage Scaling. É isso mesmo, ó. Damage Scaling salvou. Ai, caramba. Que grab bom. Mano, ele mitou muito com esse grab. Mas ok, a gente mitou um pouco mais depois que a gente saiu. Não mitou não, hein. Não mitou não porque ele ainda vai ganhar. Ok. Fica pão. Dá pra ganhar ainda. Dá pra ganhar. Ok, vai. Asuma. Vem tranquilo, Asuma. É, não foi nem o Asuma que veio. Foi a Sarada mesmo. Cara, tá travadão esse adversário aí, tá? Tá alagando de vez em quando. Já torramos o Karim ali pra Sarada. Não era pra ter feito isso. Ok, vamos. Pegamos. Pegamos. Toma, Kurenai. Toma, Kurenai. Beleza. Vamos combar aqui, ó. X, X. Bate, bate, bate. Beleza. Tam, tam. Toma. Ok, tomamos a dianteira da luta, pelo menos. Vamos soltar aqui o Hashirama pra pressionar. Não precisou fazer uma pressão muito grande, né? Porque a gente nem caiu. Ok, vai lá, vai lá, vai lá, Naruto. Ai, caramba. Eu ia tentar um counter atrás do outro agora, mas não deu muito certo. E a gente pegou ele de novo, no ultimate. Mano, a Bronca, quando sair do ultimate, já vai ter carregado minha barra Storm, velho. Porque eu acho que o dano do ultimate vai carregar a barra. E aí ela tá com as quatro substituições. A gente não vai tirar essas subs agora, velho. Foi isso mesmo, ó. Carregou tudo ali, velho. Ok. Vai, Hashirama. Vamos tentar tirar essas subs agora. É, não deu nem pra tirar sub, que a gente ganhou o round. Caramba, velho. É muito complicado acertar o ultimate em equipe no Connections, mano. Saudades Storm 4. Era bem mais fácil. E aqui o adversário ainda garoteou, velho. Ele tomou ali de graça. Ok, bom counter, Carlos. Toma. Vai, Hashirama. Boa. A gente já usou bastante da nossa barra Storm ali. Caramba. Pegamos. Vamos lá. Vamos encher essa barra? Não vai encher a barra agora, né? Não vai encher a barra agora. Agora é melhor a gente carregar nosso chakra, justamente pra pressionar quando estiver voltando ali as coisas da Kurenai. Beleza. A barra encheu. A barra encheu e a Kurenai tá com os quatro calarinhos e a gente tá sem nenhum. E toma, Hashirama. Tomou a explosão dela. A gente não vai conseguir. Não vai conseguir nessa partida. Ó, a nossa barra já acabou. E pra encher de novo, velho. Só um milagre pra encher essa barra de novo. E não posso perder o round, né? Se perder o round, a gente perde a partida. Toma. É. Toma. Vai acabar a luta. 2x1 pra gente. A gente venceu mais uma partida. Mas não cumpriu o desafio de usar ultimate. Caramba, tá complicado, velho. Tá complicado. Mano, ele já pediu revanche. Eu acho que nesse round aqui eu vou ignorar qualquer chance de vitória. Eu vou me focar completamente em usar ultimate. Pra isso eu vou ter que fazer muita troca e usar muito jutsu, que é o que mais faz a barra encher. Ó lá. Vem cá, Narutinho. Ok, ó. Já fiz uma troquinha. Apanhar aqui não é muito legal. Mano, e assim, velho. Eu não sei porquê, mas eu acho que a barra, ela geralmente nesse jogo, ela enche em momentos inoportunos, tá ligado? Por exemplo, a gente tem que bater bastante. Aí geralmente ela enche assim que o personagem, ele já tinha perdido os 4 calarimes e começou a recuperar depois. Eu acho que agora a gente tá numa situação que talvez seja favorável pra gente. Beleza, vamos batendo aqui. Ó, a gente vai bater. O calarime dela vai voltar agora. Ih, tomei. Ok. A gente enche o nosso chakra. A gente vai tirar esses calarimes. E depois que a gente tirar esses calarimes, a gente vai atacar. Ó, tamo num momento realmente favorável. Beleza, bate Naruto. Caramba, velho. A barra vai encher. Meu Deus, é agora. É agora o momento. Agora é o momento. A barra encheu. Beleza, pegou. Meu Deus, toma. Conseguimos. Vamos ver aí. Velhotes, contamos com vocês. Combinado com o poder dos 6 caminhos. Mas que jutsu glorioso. Agradeço. Isso deve resolver as coisas. Que glorioso desse mundo. Eu agradeço. Até com você. Mano. O que falar desse especial, velho. Vou mandar o papo reto pra vocês, cara. Eu achei preguiçoso pra caramba, velho. Mano, de verdade. Tipo, cara. O Ultimate da Kurenai com a Asuma. Ele saiu. E os produtores ali da CyberConnect. Da Bandai. Enfim. Da CyberConnect, né. Que é quem faz de fato o jogo. A Bandai, ela distribui. Eles postaram o storyboard, tá ligado? Mano. Muito legal o storyboard do jogo. Mostrando como o Asuma ia se comportar. Como a Kurenai ia se comportar. Isso tudo, mano. Dá um brilho muito bom a parada. Mas parece que esse Ultimate ali foi feito sem storyboard, velho. Ele foi feito sem rascunho. Só falar, ó. Precisa de Ultimate. Ah, bota eles pra fazer um Hazen Shuriken gigante com um monte de mão ali do Hashirama. Eu achei legal, velho. Porque, tipo, esse lancezinho, né. Foi quase uma referência ali ao Naruto fazer o Hazen. Quando ele começou, né. Que ele tinha que usar o clone pra socar. Isso foi minimamente legal. Minimamente decente. Mas o Ultimate em si, velho. Ele é preguiçoso. Ele não é nada. É só os personagens fazendo um Jutsu. Pelo amor de Deus, velho. Não. Eu espero que quando tenha o Ashura e o Indra. Ah, vai voltar. Ah, beleza. Voltou. Mas eu acho que era melhor eu ter tomado esse Ultimate, velho. Eu não ia matar. Enfim. Quando tiver o Ultimate do Indra, do Sasuke e do Madara. Que eles deem uma caprichada, velho. Porque do jeito que tá aparecendo aí. Acho que só vai ser uma flecha gigantesca de Susanoo com um amateraço envolto. Quer apostar quanto? Vamos voltar nesse vídeo depois. Eu acho que vai ser a famosa flecha de Indra, né. Que o Sasuke usa a flecha de Indra. Vai ser ela com um amateraçozinho e o Susanoo gigante usando. É complicado, velho. É complicado. E de quebra, acho que a gente vai acabar perdendo isso aqui, tá? Nosso adversário tá dando um soco na gente aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Ok. Não dá nem pra torrar os Kawarimes. Meu Deus do céu. Ok. Pegamos agora. Vamos lá. Temos esperança ainda. Vamos no aéreo. Narutão, faz a boa. Manda um Hassen Shuriken aí. Toma. Kamehameha do Indra. Do Ashura. Ok. Defendeu o Asuma. Beleza. Eu defendi o Asuma. Mas ainda assim eu tomei. E eu gastei três... Quatro Kawarimes pra Kurenai, mano. Acabou. Acabou a luta. Eu já não tenho mais esperança, não. Não dá pra ganhar mais isso aqui, não. Ah. Se o Naruto salvasse a gente, dava pra ganhar, mano. Mas não vai dar, não. E ele ainda vai acabar com o time de Kurenai. Digo mais. Olha aí. Olha o combão que ele fez. Ok. Pegamos. Toma. Toma um Kamehamehazinho. Dá-lhe outro. Outro Kamehameha. Caramba. Eu tentei outro Kamehameha ainda e não consegui. Caramba. Esquivamos da sarada. Boa. Ah. Droga. É. Agora não tem mais o que fazer. Não, não. Sai, 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 sai. Boa. Beleza. Pegamos. Não pegamos, não. Caramba. E o Kamehameha da gente voltou naquele momento. Pegamos. Mano. Ah. Não. Sarada. Caramba. Nas últimas, velho. A gente ia transformar uma partida perdida numa vitória. E a Sarada conseguiu com as conais dela fazer a gente perder. Meu Deus. Beleza, né. Agora tá um a um. Eu vou ter que jogar mais uma com esse cara pra sair o desempate. A gente já cumpriu o nosso desafio. Mas agora eu tenho que jogar a tryhard pra manter a honra da vitória, velho. Porque, mano, a gente passou muito perto de fazer uma virada épica. Ele já desafiou ali pra revanche. E a virada só não rolou por causa da Sarada, velho. Meu Deus do céu. Vem pra cima. Ok. Vamos jogando com o Naizinho aqui. Ele deu o primeiro golpe. Vamos com calma. Pegamos ele aqui com o Hashiraminha. Cadê o Shuriken do Hashirama, mano? Ok. Pegamos. E essa defesa dele vai quebrar a qualquer momento. E a gente tá viciado em dar counter, tá? Viciados em counter. A defesa quebrou. Boa, Hashirama. Caramba. Esse Jutsu... Ah, droga, velho. Vamos tomar cuidado. Vai lá, vai lá. Toma. Vai quebrar essa defesa. Tan, tan, tan. Toma. Beleza. Forçamos ele a Kawarimar. E agora... Ah, velho. Agora ele tem a posição de dar ultimate Jutsu na gente. Toma. Beleza. Pegamos. Pegamos mais uma vez. Aperta a bola. Vai, Hashirama. Salva. Caramba, velho. Torrei um Kawarimi de graça agora. Ah, mano. Nem ferrando, velho. Perdi os dois suportes. Toma, Kurenai. Ok, pegamos. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, mano. Pegou. Beleza, vitória. Velho, ele jogou bem melhor que a gente, né? Eu preciso admitir. Não tenho problema com isso, não. Ele jogou melhor. Mas, no fim, a gente ainda conseguiu sair com a vitória do round. Ok. Vai, vai. Hashirama. Hashirama. Boa. Ok. Agora o Jutsu de clone de sombra de Shuriken funcionou. Esse Jutsu estava meio capenga, né? Sem funcionar. Ih, caramba. Ô, Naruto. Acerta, velho. Ih, o Hashirama agora foi mesmo. Ok. O Hashirama foi muito mesmo. Ele vai tacar ultimate Jutsu. Ampla vantagem do nosso adversário, tá? Beleza. Vamos defender aqui. Vai, Naruto. Boa. Pegou com o Naruto. Ok. Continuamos batendo. Caramba. Disfacei ali. Boa. Eu pensei que o Hashirama ia acabar pegando, velho. Meu Deus do céu. Ele não está mais caindo nos counters. É, e agora eu vacilei. Farofei um Jutsu. Agora ele pode usar o triplo, inclusive. Aí vai ser muito bonito se ele usa esse triplo, tá? Vai ser bonito. Não tenho problema em admitir isso. Mas eu não vou deixar, né? Não vou deixar ele usar o triplo. Toma. Beleza. Ele pressionou a gente, mas eu já rapidamente já forcei ele. E se ele defender, vai quebrar. Vai quebrar. Caramba. Não estava perto o suficiente, mano. Vai, Narutinho. Vai, Narutinho. Ganha. Boa. Ah, que droga. Ele pegou. Ok. Pegamos. Meu Deus. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vitória por 2x0. Mano, o adversário jogou melhor, mas não teve jeito, tá? O Ashurão, o Naruto e o Hashirama venceram mais uma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem achou até aqui. Cumprimos o desafio. Mostramos esse teammate por mais que ele seja bastante preguiçoso. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o like se ainda não deu. Valeu. Fui. Lá ele. Lá ele.